Cara, eu queria entrar numa discussão com você sobre Star Wars. Manda! Eu acho... Eu discordei do Igor lá, que ele falou que é um filme merda, se for parar pra pensar, porque eu acho que o Star Wars tem uma parada de mitologia. Eu acho que a mitologia do Star Wars é muito boa, tá ligado? Uma vez eu... Não sei se você conhece o cara chamado Jordan Peterson. Check. Conhece esse cara? Não. Ele tem... Ele fala sobre um negócio sobre arquétipos, que são padrões que se repetem... Ah, é o Jordan... Que eu chamo de Jordan Peterson, beleza. Ah, beleza. Esse cara aí, então. Então, ele fala sobre esses arquétipos, e eu acho que o Star Wars, ele é uma série, uma história regada de arquétipos. Carregada de arquétipos. Eu acho que, inclusive, o que faz esse... Ser tão popular e tão bem aclamado, além de toda a questão de revolução tecnológica, que foi o filme na época, eu acho que ele... Revolução mercadológica, inclusive. Também. E você é muito mais... Gigante. Que eu, pra falar em detalhes sobre essa expansão, mas eu acho que esse... Por ele ter esse substrato arquetípico da... Meio que do universo. Eu falo do universo, mas é meio viajado, mas é meio que isso. Então, é por isso que eu acho que ele é um filme foda, independente do que os outros falam. É. Star Wars é base, entendeu? É muito difícil. Assim, a pessoa pode achar... A pessoa, às vezes, fala comigo com medo, assim, que não gosta de um filme, tá ligado? Eu não me apego a tentar convencer ninguém e tal. Não é... Não é essa discussão legal do cinema. Não é esse seu papel, é assim. É, e não é essa discussão bacana, assim. É essa discussão de... Sei lá, de... Quinta série. Jogar trunfo. Sim. Super trunfo, tá. Ah, mas... Mais 10 de fotografia? Ah, que bobagem, né? Sim. Mas enfim, nossa, voltou bonitão, hein, cara? Nossa, o Flartaleza. É isso aí, irmão. É isso aí. Tem um jogador do Flamengo lá fazendo sucesso pra caramba no Fortaleza, viu? Emprestado é o Yuri César. Cara... Tá fazendo muito gol, cara. Quatro jogos, quatro gols. Caralho, não acredito que eu tô nessa de ficar esquecendo o nome já. Tô ficando velho. Tem um... Aquele... O cara que fez o... O Angelim. Ronaldo Angelim, pô. Sim, porra. O Magro de Aço. Isso. É de lá, cara. Angelim, Angelim. É uma máquina mortífera, sabe, Angelim? Você tem que trazer o Angelim também. Aquele, né? Ué, se tivesse contato do Angelim, ele tava aqui já. Ele vive indo no estádio lá, cara. É? Você tem... Dá pra trocar ideia, tranquilo. Caralho, o Angelim é foda. Esse cara é foda. Esse cara é foda. A entidade. Estava falando do... Eu ouvi você falando do Star Wars. Dizer sobre o que eu acho que o Star Wars é. Ele é base do cinema. Então, com relação a isso, a gente pode discutir um monte de coisa sobre Star Wars, mas não dá pra discutir a importância dele pro cinema. Principalmente o cinema que muita gente curte, que é o cinema Blockbuster. O nome Blockbuster vem com o Star Wars. Não existia isso antes. O Star Wars, ele... O George Lucas é um monstro. A história é longa. Eu vou fazer o short version da história. Ele foi negado várias vezes. E daí ele começou a, tipo, fazer o filme dele ganhar presença antes de existir, de fato. Então ele ia pros eventos e vendia o merchandising do filme. Star Wars, tal, não sei o que. E aí o filme foi ganhando força. E aí ele disse assim, opa, e se eu conseguir prever quantas pessoas vão assistir meu filme? E aí ele faz uma pré-venda. Ninguém tinha feito isso antes. Aí ele fez a pré-venda. O conceito de pré-venda nasce lá com o Star Wars. Caralho. O que que aconteceu? Boom! As filas arrasavam quarteirões. Ah, Blockbusters. Blockbusters. Entendi. Cara, mas eu vou te falar. O que eu quis dizer é que eu acho que os filmes... O primeiro filme não foi dele por muito... Desculpa. O primeiro filme não foi dele por muito tempo. Ah, tá. Ele negociou apenas direito de merchandising. E aí foi quando nasce... Isso aí que vocês estão na mesa. Isso daí só existe por conta de Star Wars. As estátuas, os action figures e esse mercado. Discordo, mas concordo. Não, eu só discordo porque eu acho que isso aí existiria de qualquer jeito. Iria, mas quem iniciou... É o Star Wars, então eles... É o rei. É isso. Dá uma olhada no primeiro episódio do Brinquedos que Marcaram a Época. De uma série da Netflix. Nossa, tá bem geladinha. Muito da hora essa série. E o primeiro episódio explica bem direitinho como é que nasce a cultura... O action figure culture, digamos assim. A cultura action figure do colecionador, as comicons e tudo mais. Como é que nasce e Star Wars estavam lá. Então, se a gente só tá aqui discutindo filme de... Se a gente tá falando de filme de quadrinha... Filme de quadrinho, de porrada, por causa de Star Wars, cara. Não, é que pra mim, assim, Star Wars é importante. Eu curto, eu já assisti os três primeiros, os três mais antigos há muitas vezes, sabe? Mas é porque eu achei que foi perdendo, foi ficando maluco porque os caras estavam querendo ganhar dinheiro. Igual acontece com o Sobrenatural, a série, por exemplo. Tô ligado. Que era pra ter acabado na quinta e se está se arrastando até agora. Cara, vou te sugerir uma nova visão de Star Wars. Tu gosta de ler? Gosto. Curte? Faz um tempo que eu não leio muito, mas gosto. Tem no YouTube também, acho que pode ser melhor. Lê um cara chamado Joseph Campbell. É o cara que hoje se popularizou muito pelo lance da jornada do herói. Só que o Joseph Campbell, ele fala muito de uma parada chamada monomito. Porque jornada do herói é um modelo que ele viu em vários filmes, em várias obras e tal. Na Bíblia. É, eu estudei isso na faculdade também. Pronto. Mas aí limitam ele nesse lance da jornada do herói, os doze passos e tal. Eu acho que essa parte que já foi hiper discutida, já foi. Tem uma parada que ele fala que é um monomito. Que todos os mitos surgem de um ponto comum. Tipo, Jesus e Luke, ele surge de uma parada comum, assim. Meio que tem uma centralidade, que é o que você estava falando, do arquétipo, né? O arquétipo do escolhido nesse caso. E quando você leu o monomito e vê que o Jorge Lucas leu aquilo dali e colocou tudo aquilo dali dentro do filme, eu acho que você começa a ver o filme de uma maneira diferente, inclusive a nova trilogia. Você vê, assim, como é que agora é essa história do monomito aplicada a Rey? Aplicada a ela. Como é que eu posso aplicar esse lance pra um vilão? Que é o Kylo Ren. Tá entendendo? Como é que eu posso aplicar pra um cara que antes era ignorado completamente em Star Wars? Que é um Stormtrooper. Como é que eu faço esse cara ter uma ascensãozinha? Essas brincadeiras que eu gosto na nova trilogia, tirando o último filme, que pra mim preferiu que não tivesse nem existido. São essas brincadeirinhas que eu gosto. E agora, aí a outra pergunta que eu faço. E como é que você destrói o mito? Como é que você pega o Luke, que você passou um tempão trabalhando, e nerfa ele? E como é que agora você, depois que nerfou o Luke, agora você vai num extremo que ele nem sabia que poderia ir? São essas coisas que me motivam muito em Star Wars, tá entendendo? Entendi. Star Wars foi a primeira... E tem material pra caralho, né? Pra caramba. Tem um livro chamado Star Wars e a filosofia. Dá pra aprender filosofia de ponta a ponta com Star Wars. Tudo. De existencialismo, nilismo, o amor pros gregos. Tudo. Tudo tá lá. Tudo tá lá dentro. Por que que tu não gostou do último filme? Cara, porque não é um filme... Do ponto de vista técnico ou do ponto de vista... Dos dois. É? Dos dois. Não é um filme. Não é um filme. É mal feito. Existem três filmes dentro de um filme só. Ele não sabe o que ele quer ser. Uma das coisas que, assim, me quebra total é quando o filme vai meio que se descobrindo no meio do caminho. Não. Eu acho que não pode. Acho que você... Quando o cara vai dirigir um filme, você é Deus, tá ligado? Você é Deus. A galera ali não tem livre-arbítrio, não. Ah, meu personagem tem livre-arbítrio. Não tem. Você tem que saber tudo o que acontece dentro do filme. Ele tem que servir a um propósito. E esse filme, o terceiro, no caso, o nono, não tem propósito. Ele não sabe ao que ele quer servir. Ele quer servir a um romance entre o bem e o mal? Ele quer servir a transformação? Mas isso já teve? Ele... Ao que ele quer servir? Ele quer elevar a menina a heroína total? Coisa que também não consegue? É, eu, por exemplo, queria... Ele não serve a nada, tá ligado? Se a Rey tivesse morrido e o Kylo Ren tivesse ficado vivo. Mas aí, se ele tomar essa decisão que é dificílima, eu conseguiria dizer... Puta, agora aquela cena deles dois lutando e ela ganhando o dele faz total sentido. Aí eu consigo conectar os três filmes. Esse nono filme, você não conecta nada. Nada, vazio. Completamente vazio. O... O sétimo filme... Que é o primeiro da nova trilogia. Isso. Isso é bastante bom. A cena do Kylo Ren com o Han Solo... Pra mim, é fácil. Top 20 cenas da história do cinema. Caralho. Luiz. Cara, tem tanta sutileza nessa cena. O Kylo Ren vai sucumbindo. Primeiro que é uma parada shakesperiana que você não sabe se ele realmente tá aceitando o pai ou se ele tá indo contra o pai. Tipo, você não sabe. Você tá perdidaço nisso. Tem isso. E tem um jogo de luz. O Idia de Abrams é muito bom nisso. Tem um jogo de luz. Ele começa com a luz azul. E aí, quando o sol cai, a luz fica vermelha. E aí, quando ele fica de novo embebido no mal. Na maldade. E aí, quando ele decide matar o Han Solo e tal. E essa... E quando vem a escuridão, e aí um lado dele fica completamente escuro. É quando ele aceita o lado vilão dele, 100%. E tem discussões absurdas. E no final, sutilezazinha, quando o Han Solo morre, ele praticamente se tocou que precisava morrer, de alguma forma. Antes de cair, ele pega no rosto e... E uma tremidinha aqui no... O Adam Driver, o ator que faz o Kylo Ren. Dá uma tremidinha aqui no lábio, cara. Como quem disse? Caralho. Mas não. E aí, ele cai. O plano abre. E a gente chora a morte de um dos melhores personagens pra transformar um personagem novo no que pode ser um dos melhores personagens de Star Wars. Que é cagado no nono filme. Caralho. Infelizmente, ele é cagado no nono filme. Eu não assisti, então eu tô acreditando em tudo. E assim, isso que você tá falando dele ser vazio, cara. É isso. Porque assim, eu tava esperando um Kylo Ren, cara, que ia ou se redimir ou ia ser mais foda que o Darth Vader. Ele não é nenhum dos dois. Não tem nada. Não tem, não tem.